Out, 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 out. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e agora pra gente sair desse clima de férias, né? Hoje o objetivo é te dar dicas para a volta às aulas. Claro, né gente? Eu sei que muitas vezes esse momento de retorno É um momento que você tá triste, chateado Ai, tava tão bom de férias, eu descansei tanto Mas um dia precisa acabar E é importante, claro, que você consiga fazer tudo na sua vida com muita intensidade Assim como você descansou bastante nas férias, espero eu Quando você vai pegar pra estudar, é importante que você pegue pra estudar de verdade E por isso mesmo, eu trouxe esse vídeo hoje pra te ajudar principalmente em redação O que você vai fazer e o que você precisa fazer em redação nessa volta às aulas Antes de começar a falar, claro, eu quero te pedir pra clicar no sininho para as notificações Pra você se inscrever no canal e pra você comentar tudo o que você achar interessante ou não neste vídeo Pra que a gente possa trocar uma ideia Me adiciona também lá no Instagram depois com o mesmo nome Aprendi com o Papai Bom, então vamos lá, né gente? Primeira coisa importante pra redação é que você tenha um caderninho de repertórios Anote aí a dica de número 1, compre um caderninho de repertórios Gente, eu converso muito e eu tive muito contato Se você parar pra pesquisar aqui no canal, você mesmo vai achar Eu fiz vários vídeos com alunos que tiraram mil na redação do Enem de anos anteriores E eu sempre gosto de conversar com esses alunos que tiraram mil Pra perguntar, né, o que você fez que você acha que deu certo, que você acha que deu errado Que você recomendaria pros seus colegas Uma coisa que todos falam, uma coisa que todos recomendam é Tenha um caderninho de repertórios Como assim um caderninho de repertórios? Um caderno pode ser um caderno comum, pode ser um caderno mais bonitinho Você escolhe um caderno que você vai andar sempre com ele E ao longo do ano, sempre que você tiver alguma coisa que pode ser usada como repertório sociocultural Para a redação, você vai anotar E toda semana, você vai dar uma lidinha nele Pra você lembrar dos repertórios que você adquiriu ao longo do ano Você pode anotar, por exemplo, artigos da Constituição Você pode anotar letras de música Você pode anotar dados de pesquisas Deixe tudo isso bonitinho anotado Consequentemente, você vai acabar memorizando essas informações Entendendo, utilizando nos textos Então, essa é a nossa primeira dica Segunda dica importante, talvez inclusive Mais importante que a primeira Esqueça os vestibulares anteriores Esqueça principalmente o Enem do ano passado Muitas vezes o aluno gasta muito tempo Lamentando o que aconteceu no ano anterior Lembrando do que ele fez de errado Magoado com a correção que ele acha que foi injusta E nisso, o ano passa, o tempo passa E você fica só remoendo mágoas do ano anterior Em relação à redação Gente, vamos entender o seguinte? O que é bom, você vai lembrar O que é ruim, não fica lembrando toda hora do ano anterior, não Porque isso só vai te gerar ansiedade Vamos pensar nesse ano de 2020 Como um ano diferente Um ano que você vai fazer tudo de uma outra forma E que você vai começar e terminar o ano De uma maneira muito organizada Guarde isso na cabeça que tudo vai dar certo Beleza? Terceira dica muito importante que eu tenho pra vocês É não acumule textos sem fazer O que eu quero dizer? No seu cursinho, no seu colégio No lugar que você estuda Certamente você tem professores que estão indicando pra vocês E dando propostas de redação Semanalmente E aí às vezes o que você faz? Ah, essa semana eu tô cansado, não vou fazer não Ah, esse tema eu não gostei, não vou fazer Ah, porque não sei o que, não vou fazer não E aí muitas vezes o aluno passa semanas Ou até mesmo meses sem escrever Vamos entender o seguinte, gente Você precisa escrever com frequência A escrita, ela é um processo que você precisa se acostumar É um processo que você precisa automatizar Se você fica muito tempo sem escrever Você vai ter uma dificuldade muito grande depois De tirar a teia de aranha das próprias mãos Reapostumar com esse processo Então, por favor, não deixe acumular A nossa penúltima dica é Assista a documentários e noticiários Ao longo de todo o ano de 2020 Não adianta você tentar Quando tiver faltando um mês para o Enem Assistir a tudo que você deveria ter assistido ao longo do ano Você precisa construir o seu conhecimento aos poucos Então é importante que você pegue as informações ao longo do ano em pequenas doses Não se esqueça de criar uma rotina Ter um jornal que você vai sempre acompanhar Ter uma revista que você vai sempre ler Pegar um documentário legal por semana para você assistir Aqui no canal, por exemplo Eu trago para vocês várias dicas de documentários Você pode começar por elas E também fazer a sua própria navegação Buscando documentários interessantes Beleza? Nossa última dica E é uma dica que eu também aprendi muito com os alunos Que já tiraram mil no Enem É a seguinte dica Aprenda com os erros de textos anteriores Entenda os erros que você teve em cada redação Para não repeti-los O que eu quero dizer quando eu falo isso? Às vezes é importante que você pegue o seu texto Que você acabou de produzir e que veio corrigido Para entender o que você está errando mais Procure entender por que você está errando cada coisa Vou te dar um exemplo Ah, eu estou errando muito acentuação Ao invés de guardar no seu coração assim Ah, eu erro muito acento É assim mesmo? Não Tente melhorar nesse quesito Tente pegar as regras gramaticais de acentuação Tente lembrar quais são os acentos que você erra com mais frequência Para tomar cuidado no próximo texto Não adianta você produzir muito Se você não aprende com os erros dos textos anteriores Faça isso que você vai entender e perceber muito melhor Uma evolução no seu processo de escrita Que é, obviamente, o que a gente deseja Para que você consiga, quem sabe Se tornar mais um aluno nota mil no Enem Agora, em 2020 Beleza, pessoal? Um grande abraço Até a próxima E tchau, tchau